CAPÍTULO 3º DAS FÉRIAS Artigo 7 e 2º. O servidor fará jus a 30 dias consecutivos de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvados os casos em que haja legislação específica. Parágrafo 1º. Para o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses de exercício. Parágrafo 2º. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Parágrafo 3º. O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito, e ao incompleto, na proporção de 1 barra 12 por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias. Parágrafo 4º. A indenização será calculada com base na remuneração do mês, em que for publicado o ato exoneratório. Artigo 7 e 3º. O servidor que opera direta, e permanentemente com raios décimo ou substâncias radioativas, gozará 20 dias consecutivos de férias, por quadrimestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese acumulação. Artigo 7 e 4º. As férias não poderão ser interrompidas, salvo motivo de superior interesse público e absoluta necessidade do serviço. Artigo 7 e 5º. Conceder-se-á, ao servidor licença, inciso 1º, para tratamento de saúde, 2º por motivo de doença em pessoa da família, 3º por acidente em serviço, 4º por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, v para o serviço militar obrigatório, v para atividade política, 7º prêmio por assiduidade, 8º para tratar de interesses particulares, 9º para desempenho de mandato classista, x a gestante, e a paternidade. § 1º. Não se concederá licença, para tratar de interesses particulares ao servidor ocupante de cargo em comissão, ou em estágio probatório. § 2º. As licenças previstas nos incisos 1º, 2º e 3º dependem de perícia médica ou junta médica oficial, e serão concedidas pelo prazo indicado no laudo. § 3º. O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 meses, salvo nos casos dos incisos 4º, 5º, 5º e 9º deste artigo. § 4º. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença para tratamento da própria saúde ou de pessoa da família. Art. 7º e 6º. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Seção 2ª. Da licença para tratamento de saúde. Art. 7º. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia oficial, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Art. 7º e 8º. Para licença até 15 dias, a inspeção poderá ser feita por médico do serviço oficial, e, se por prazo superior, por junta médica. § 1º. Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor, ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. § 2º. Inexistindo médico do órgão oficial no local, onde se encontra o servidor, será aceito atestado passado por médico particular, homologado pela junta médica. Art. 7º e 9º. Fim do prazo da licença, o servidor deverá reassumir, imediatamente, o exercício, salvo prorrogação pedida antes de fim dar a licença, ou, se for o caso, pedir aposentadoria. Art. 80º. O atestado e o laudo da junta médica, não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei. Art. 8º. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais, será submetido à inspeção médica. Parágrafo único. Constitui falta grave à recusa do servidor à inspeção médica. Seção 3ª. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Art. 8º. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral com sanguíneo, ou a fim até o segundo grau civil, mediante comprovação por junta médica oficial. Parágrafo 1º. A licença somente será deferida, se a assistência direta do servidor for indispensável, e não poder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Parágrafo 2º. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até 90 dias, podendo ser prorrogada por mais até 90 dias, mediante parecer da junta médica, e excedendo estes prazos, sem remuneração.